O que é a evolução energossomática? A ignorância é o efeito mais sério nisso tudo. Então, por exemplo, é duro a hora que você vê um gato, por exemplo, que não adianta você querer mostrar a ele determinados até processos físicos, que ele não entende, o cérebro dele não tem capacidade de entender aquilo. Esse gatão que eu tenho em casa, o Roberto, ele fica na minha frente. Ele faz aquilo que no Rio os traficantes estão fazendo. Tampa para não passar nada. Ele faz com a barrigada dele. Fica aquele barrigão na minha frente e ele me deixa passar. Se eu não tiver cuidado, eu piso nele. Não adianta você querer expor. Não pode. Agora, o pior é isso. Ele tem sete quilos. E ele, se eu não tiver cuidado, ele pula em cima do teclado. Ele vai quebrar o teclado todo. Já pensou? Sete quilos em cima do teclado? No meu monitor? Como é que fica? Mas enquanto tem que estar segurando, dá um jeito. Foi anteontem, eu segurei ele no ar. Sete quilos. Ele estava pulando em cima do teclado. Só para ficar na minha cara. Então, eu chego e fico assim. Você está entendendo? Então, veja. Como é que eu vou explicar para esse gato que ali não pode? Agora, o pior não é isso. A maior burrice não é essa. Tem, por exemplo, um desenho que foi feito, impresso. Está lá. Às vezes, eu desenho, às vezes, uma comida, um bicho, alguma coisa. Então, o gato cheio fica assim. Ele quer tirar o bicho que está lá. Ele não vê. Você está entendendo? Que aquilo foi desenhado. Não tem jeito de passar para ele. Eu já estive olhando que isso aí parece com muita gente que eu conheço. Então, o negócio era a gente pegar tudo que acontece com o gato desse jeito que não funciona. Para a gente ver as pessoas, até que ponto que elas têm. Tem uma série disso. Mas, olha, o negócio é tão óbvio para você. Mas, jamais é para ele. Agora, por exemplo, a gatinha lá, de vez em quando, ela quer tirar as coisas. Não tem jeito. Agora, o pior da história, existe também outra coisa. Eu tenho, às vezes, um vidro em cima da mesa. Então, eu coloco alguma coisa debaixo do vidro. Ela fica em cima do vidro para tirar aquilo. Ela não vê que tem um vidro. Você está entendendo? É a mesma coisa. Fica lá. Então, esse nível, como é que fica? Se uma pessoa não entende isso, ou seja, se esse princípio consciencial, o cérebro dele, ainda não atina com essa realidade, é muito difícil entender o resto. Mas, devido ao processo bioquímico, os neurotransmissores que tem na camisinha lá, no cérebro dele, aquela coisa toda, e a bioquímica, aquilo que ele sente, cheiro, uma situação toda, ele já percebe algumas coisas. Então, o conjunto daquela percepção que desagrada ele, ele pode ver que tem uma consciex. Ele percebe a consciex. Você está entendendo como é que é? Divida as percepções grossas. Outra coisa, o gato, devido ao próprio olho dele, ele enxerga bem no escuro certas coisas. Muito mais do que a gente. Ele não erra nisso. Ele sabe direitinho o que ele precisa. No escuro. Então, essas coisas, Roberto, eu acho que tem que estudar muito. Agora, eu penso que vai chegar um ponto, o jeito que eles estão começando agora a estudar, a telepatia entre o homem e o animal sub-humano, eles vão começar a querer estudar também essas fímbrias desses índices entre as nossas para-percepções e a percepção sub-humana. Para ver como é que é. Isso aí pode esclarecer uma opção de situações. Inclusive, o processo da Unicoleves, a Neuciência e tal. Eu penso que nós vamos chegar por aí. Exato. Por exemplo, a minha condição, eu vejo as situações que há um processo de energia. Todo mundo que convive comigo vê isso. Então, por exemplo, há certas coisas muito interessantes. Lá na minha irmã, a Sônia, por exemplo, eles têm vários gatos. Já tu serve de Monte Canelo, tem gente antiga, tem gato antigo. Tinha uma gatinha que estava para morrer. Ela resolveu trazer. A gatinha está sendo tratada, está melhorando. É, angorá. Você está entendendo? Essa tigrada, etc. Agora, o que se passa? Ela não me conhecia. Com o passar do tempo, como eu vou lá praticamente toda semana, ela, então, deu alguma coisa com isso. Então, eu chego. Na hora que eu vou cumprimentar e sento, daí a pouco ela vem com toda a velocidade e, às vezes, pula em cima de mim. Fica da minha voz. Ela está no outro quarto, lá na distância. Como é que ela ficou sabendo? Outra coisa. Eu nunca dava muita atenção para ela. Ela vinha, eu ficava, estava doente lá, mas eu nunca dei muita atenção para as coisas, não. Agora, ultimamente, ontem eu estive lá, mais uma vez. Quando eu vi, ela vem correndo. Na minha direção. Você está entendendo? Daí a pouco ela vem, eu acarinho ela, brinco, etc. Veja as coisas todas. Porque ela gosta melhor. Então, você veja. O que será que ela percebeu? A hora que ela ficou melhor, ela viu o meu processo de energia. E ela fixou o timbre da voz, que é diferente dos outros. Porque não tem outro jeito a não ser a voz. A Sônia logo falou, ela ouviu sua voz, por isso que ela veio aqui. Ela já está conhecendo você. Agora, isso já aconteceu nessas últimas semanas, várias vezes. Ela se adaptou. Ela começou a ver. Eu falei assim, ela agora está virando gente. Porque antes, ela estava passada. Não percebia nada. Que estava muito doente. O pelo tinha caído. Você está entendendo? Agora não. Ela está começando a ficar com a pedagem toda grande, bonita. A gatinha. Por sinal, ela chama linda. É, linda. Porque ela era muito bonita quando mais moça. Mas agora ela está ficando igual eu. Está ficando transparilha. Que negócio. Mas então você veja. Qual é a percepção desse bichinho? Como é que é a situação? Isso é estranho. Por exemplo, esse gatão. O povo, eu não dou tanta comida para eles. A turma que dá. No entanto, ele vem por cima de mim. Se eu estou lá, ele já vai atrás. Ele escuta a voz, acabou. Uma outra coisa. Se ele está separado da outra, e ele escuta a minha voz no outro, na outra peça, no outro quarto, na sala, ele começa a gritar de lá. Começa a dar miado. Você está entendendo? Então, você veja. São essas circunstâncias físicas, das percepções, dos sentidos básicos que ele tem, junto com mais alguma coisa que ele tem, da sensação do processo de energia. É de se sentir bem com a energia. Entende como é que é? Então, a base da energia é o que eu falo, o estado vibracional é a base também do nosso convívio. É porque eu fiquei pensando assim, quando essa evolução, o energossomático, por exemplo, as plantas, elas chegam a um ponto que a gente vê que tem plantas que têm um padrão de energia bom, e as energias das plantas, mas tem plantas que não, o senhor já falou. Mas daí depois ela vai passar para um nível de energia do sub-humano, depois passa para a energia do humano. O que será que faz essa mudança desse patamar? Vai ali na frente do restaurante e veja aquelas plantas que estão lá naquele canteiro. Elas formam um cacho grande, com um pendão muito grande. Todas elas estão viradas fora, devido o heliotropismo. Elas estão procurando o sol, devido a árvore lá daquelas canelas, que são muito fortes, que fazem sombra. Então elas estão tudo virando para cá. Chega lá que vocês vão ver isso aqui, na hora que vocês saírem. É só ver. Estão todas elas pendidas para o lado que chegam os carros. Assim, que estão atrás. É o heliotropismo. O heliotropismo é o girassol, aquele negócio todo. Agora veja, isso tudo deve ter uma relação muito grande. A mescla disso, o conjunto, é que dá o problema. Agora, que há sensibilidade da energia, consciencial em cima disso, tem. Porque a energia vai e mexe na bioquímica da planta. É o que acontecia lá, por exemplo, comigo, com os processos, por exemplo, fazer aquela experiência de você colocar dez vasos, você está entendendo? Tudo iguais, tirar do mesmo lugar, pessoas que arranjavam, você põe dez vasos. E você escolhe um que você chega lá e joga energia nele. Você vai ver que a samambaia, de todos os dez vasos, aquela vai crescer mais do que as outras. Outra coisa, o problema de fazer aquilo que eu estava falando aí ontem, dentro do aquário, colocar o negócio e você mumificar lá dentro. Como é que é isso? Agora, isso é impressionante. Uma outra coisa, você não mandou um negócio registrado na energia que você colocou lá no aquário, falou assim, esse aqui é para secar, esse aqui é para vivificar. É a sua vontade, com a intenção que está agindo no modo, na modalidade da energia. Pensa só nisso, isso aí é que a neurociência devia de entrar. Eu para mesmo não vou demorar muito a pensar nisso. porque a energia é da mesma pessoa, é a mesma, mas ela vai, uma com certificado para liquidar, a outra com certificado para levantar. Codificado, a informação que foi ali. Então, como é que fica essa informação? Estudo tem que estudar também. Isso aí é a mesma coisa do sub-humano, você está entendendo? Tem que ver. Agora, o que é engraçado, é que com o passar do tempo, é a hora que fixa o padrão. Por exemplo, a gatinha, já sabe do meu tom de voz, já me conhece, então, já criou uma amizade, aquilo já está fixado. É igualzinha a minha gatinha lá, essa titinha, pequenininha, essa cacá, a crista, ela tem uma coisa comigo, que é um absurdo. Está lá a pessoa, se viu que eu cheguei, ela vem na mesma hora, ela quer alguma coisa. Agora, o problema é o seguinte, às vezes ela quer mesmo, porque ela está com carência de processo de energia. Ela mexe comigo, ela entra nas minhas coisas, ela quer que para tudo, ela quer que tome conta dela. Você está entendendo? É exigente, é egóica dentro do processo dela. Isso é impressionante. Ela tira as coisas da mão da gente para ficar ela. Você está entendendo? Isso é muito sério. Como é que é a intenção disso? Está entendendo? É muito sério. E a gente observa lá em casa também, com os outros gatos, tem um gato que faz esse padrão de querer, o outro não, fica na dele. Tem alguma coisa pessoal, individual. Os temperamentos são todos diferentes. Você nunca acha num monte de gato, tudo irmão da mesma linhada, temperamentos iguais, não existe. cada um tem certas tendências. Agora, tem que estudar isso mesmo. A psicologia animal, você vê o início, o princípio da fisiologia humana, de tudo que tem, dentro das circunstâncias humanas. Começa por ali. Então, você vai ver, é muita gente que está fora da jaula. Professor Waldo, aqui estou no sítio Piatã, você que está assistindo, talvez possa ser um intermissivista, mas caso não seja, você se encaixa na questão do pré-intermissivista. Então, analise as questões, não acredite em nada de forma automática, tenha as suas próprias experiências conscienciais confirmadoras, que isso representa o princípio da descrença. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais. Obrigado.